Ah, vamo descer aqui no começo logo. Pronto, decidi. Já que eu sou o líder, eu sou o líder. Correja. Líder decide aonde vamos descer. Iiii, teleportei. Eles vão dar de caraca, o cara aí é tão longe. Eu tiro já. Ixi, o cara já tá indo pro saco. Derrubi. Estou chegando, estou chegando. Boa. Ai 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 ai. Que que houve? Que que houve? Tem um cara em alguma lugar aí que eu não sei voltar. Rechargando, rodando. Atenção. Nossa, tem dois. vamos pegá-los eu tirei toda a vida o robôzinho que eu esqueci o nome partfinder esse mesmo ele tá sem colete só deitar ele peraí que tem um squad inteiro aí os olhos estão abertos rechargando as shields eu preciso de ajuda vamos jogar aí dá uma extração pros caras aí ai 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 lá de cima eu não tenho sniper pra brigar com o cara não veja inimigos desculpa abençando o fogo o cara dropou uma sniper aí eu não quero pegar ela não ah fui eu ai em cima também tem sim e aí e aí e aí e aí o e aí ferrou hein o que a gente vai fazer onde tem mais gente você falou atrás eu acho que tem e aí fechei uma porta pelo menos pelo menos a gente tá na safe então os caras dali de cima atrás de você vão ter que descer trocando tiro os caras tão trocando tiro e aí vamos pra próxima casa aqui ó ou se desse pra libertar o dragão e ele virar tipo um sei lá uma denelis da vida e a gente controlar ele oh morreu gente aqui na frente e aí e aí e aí e aí e aí e aí a gente tem muito muito squad aqui na frente e aí e aí e aí e aí daneris da nerdis o agar jangan sei lá o nome e aí Ai meu deus mano! Nossa, o cara tá lá na frente. Ele vai morrer. Vai. E não vão poder fazer nada. Nossa, isso são uns caras top enfrentando ele, mano. Um tem um escudo roxo. Tem uma quebrada ali. Kiko, sai daí, sai daí! Sai daí! Sai daí! Dá uma recuada, dá uma recuada. Recuai, recuai. O cara vai abrir o portal, vem pra cá. É, eu vou recuperar meu escudo. Meu deus, que que esse cara vai fazer? Ele tá indo lá matar os caras, velho. Tá bom, já que você quer o portal pros caras virem aqui. Ai meu deus, peguei o portal dele. Nossa, ele já volta. Volta aí, volta aí, volta aí. Hahaha. Foda aí, mano. Isso aí tem um ataque de leve aqui. . . . . Essa...BAM... Estou saindo sem ideias. A decoa foi despegueando. A decoa foi despegue. A decoa foi despegueando. Onde? Como eu não sei? Existência. Você está BAMBOOZIL. Aviso o cara aí então. Pô mano, é melhor a gente correr, fechar a safe, velho. Ferrou. Caraca, mano, que trocação que ninguém mata nada. 392k, ninguém quer dar a cara pra... Ah, tem um bagulho ali, ó, que a gente pode pegar um balão. Ah, cuidado que o cara foi pra esse lado também, o cara que tava trocando com a gente. Melhor IP da vida, ó os cara descendo aí, ó. Tô lascado, os cara tá descendo tudo pra cá. Pô, vem pra essa casa de trás aqui, ó, é melhor. Os cara tá descendo tudo pra cá. Ah, pega o máximo de coisa que der aí pra tentar jogar neles. É, se eu conseguir colocar naquela ali também, o gás ali, vai ser GG, hein. Qual? Naquela porta aí da frente aí. É, vamos acompanhar a gente. Três. Pronto. Aí a gente só olha essa porta aqui que é mais difícil dos caras subir. Deixa eu ver, eu acho que eu posso trocar quatro gás. Nossa, tem dois caras vindo na frente, mano. Atrás, né, no caso. Mas deixa aí. Vamos ver. É, taquei quatro gás. Um na escada, um... Quatro esquadra, hein, mano. Ó, tem dois atrás da gente aqui, ó. Olha pelo vidro da porta aí que você vê eles. Tô vendo. Tão vindo, eles tão vindo. Vai trocar ou não? Eles entraram, eu acho. Ó lá, entraram. Um caiu, um caiu. Um caiu. Um caiu. Boa. Um caiu. Boa. Um cidadão grande bom aí nesse cara. Ah, eu peguei, mano. Eu tô com medo. Tô vendo se tem alguma coisa que serve pra mim aqui, tá? Caramba, eu fiquei com susto do seu negocinho de gás ali. Você acredita? Nossa, o que é seu colete aí em vermelho? É, mano. Aqui é o colete sinistro da sinistrosa. Peguei do cara. Mas a gente vai ter que se mexer, hein? Vinte segundos pro gás. Eita. Ah, é aqui em cima, é aqui em cima. Aí, em cima? Consegue descer? Tô descendo, tô descendo. Ah, me finalizou? Não, cancelou. Pera aí, vou descer da casa. É. Tenta vir pela porta aqui, ó. Que cê trancou. Pera aí, ele tá seguindo eu. Desceu, desceu tudo ele. Entrou, entrou. Tô tomando gás do meu gás. Vai subir, escada? Peguei. Eu tô no telhado aqui. Deixa eu ver se eu consigo descer a tempo. Ah, teu gás não deixa eu passar, mano. Aqui, aqui atrás, aqui atrás. Ah, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Caramba, hein, mano. Foi boa. Ai, que pocaria. Bom, foi legal. Essa aqui foi louca. É, essa daí já foi nosso estilo de jogo. É. É. É.